Fala, galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre três filmaços que geram muitas reflexões sobre relacionamentos. Vamos à nossa lista? Roda a vinheta! Amor escondido é igual à liberdade dentro de um quadrado. Representante da França no Oscar de 2021 e também indicado ao Globo de Ouro desse mesmo ano, nós duas é uma interessante incursão sobre os sentimentos íntimos de duas mulheres mais velhas, que se conhecem toda uma vida, onde fora colocado um papel no buraco da fechadura para os demais jamais ou nem ao menos terem a chance de se intrometer. Honesto e bastante delicado, o filme trata com muito respeito a questão da aceitação do amor de duas mulheres apaixonadas e o eterno receio de que os outros podem pensar sobre isso. Destaque para Bárbara Sukhova, uma das melhores atrizes europeias, não só da atualidade, em uma atuação magnífica, vibrante e também delicada ao mesmo tempo. Na trama conhecemos Nina e Martine, duas mulheres já bem mais velhas que durante toda uma vida vivem um amor escondido. Elas vivem em um prédio de dois andares por apartamento e ambas moram uma de frente para a outra. Tentando dar um passo importante na relação, elas resolvem procurar soluções para o futuro e quem sabe até mesmo contar para a família de Martine, já que a Nina é sozinha no mundo, sobre esse relacionamento que vivem. O problema é que essa última sofre um AVC e tudo muda bastante na rotina escondida dessas duas amantes. Há um brilho na poesia que camufla os conflitos que a gente vê, seja na visão e descobertas dos filhos de Martine, seja nos embates intensos entre as almas gêmeas. O amor é um dos focos, dividido a tela com a questão do preconceito barra preconceito e também de um complexo relacionamento entre mãe e filhos por conta de um segredo de anos e descoberto apenas por conta da situação emergencial que estão passando no momento. O roteiro faz um trajeto bonito entre os arcos. No mais reflexivo, as memórias ganham contornos metafóricos e de alguma forma nos fazem entender melhor o quão profundo é o sentimento de afeto e carinho que Nina e Martina possuem. E se eram aqueles filmes impossíveis de você não se apaixonar. E aí, pessoal, já assistiram esse filme? Não percam, realmente é um filme muito bonito, delicado. Acho que vocês vão gostar. Se vocês já assistiram o filme, coloquem aqui na nossa caixinha de comentário o que vocês acharam sobre ele, tá bom? Em seu primeiro longa-metragem, a ex-roteirista de seriados famosos a Jill Solow resolve abordar os dramas familiares e as problemáticas diárias que o sexo pode provocar em alguns casais. Na dramédia, As Delícias da Tarde. Contando com um elenco oriundo de diversas séries norte-americanas, a estreante procura dar liberdade na composição dos personagens, causando alguns exageros, mas no geral uma fórmula que dá muito certo em cena. Em 95 minutos de longa, somos guiados para a vida de uma mulher de meia idade chamada Rachel, moradora de um bairro tranquilo e de classe média alta em uma grande cidade dos Estados Unidos. Seu casamento com Jeff está de mal a pior, muito por conta da falta de entrosamento no sexo entre os dois. Para tentar apimentar as coisas, certa tarde, eles vão até um clube de striptease e lá conhece McKenna. Após esse encontro, Rachel se sente necessitado de ter a jovem stripper por perto, levando a moça para ser babá do seu filho, causando diversas confusões e surpresas para todos na história. É possível falar sobre sexo no cinema sem ser piegas ou até mesmo ofensivo. As Delícias da Tarde é um grande consultório, onde todos nós somos convidados a participar dos debates que acontecem entre os carismáticos personagens. A relação da protagonista com todos os outros coadjuvantes é excelente, comove e ajuda a contar essa boa história. O destaque para essas tramas secundárias fica por conta da participação de Jane Lynch, a atriz que fez Glee, na pele da psicóloga totalmente maluca Lenore. Jill Soloway ganhou o prêmio de melhor direção no prestigiado Festival de Sundance lá em 2013, por conta desse filme. Realmente a direção sofreende positivamente, consegue transformar uma história complicada em um filme gostoso de assistir. A liberdade que o elenco teve para criar os personagens poderia ser um problema por conta do formato que estão acostumados. Não é aquela questão do seriado, do filme, né? Mas o saldo final é muito positivo, e os personagens se sustentam com louvor até o final da história. O único pecado é que o filme não estreou no Brasil, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo que esse filme estreou pelo Brasil. Mas os sortudos que conseguiram assistir esse filme em algum lugar, tenho certeza que adoraram. Delícias da Tarde é um filme muito interessante, que gera várias ramificações de refletir. Recomendo bastante. Se você já assistiu esse filme, coloca no nosso comentário. Quero muito saber o que vocês acharam. As razões profundas de um bem-estar existencial em contraponto aos obstáculos que a vida nos traz. Indagando questões dentro de um relacionamento repleto de sentimentos perdidos e também mal analisados após situações de decepções no passado, Quando a Vida Acontece, disponível lá no catálogo da Netflix, foi um indicado da Áustria ao Oscar de 2021. É um drama interpretativo onde o espectador é testemunha ocular de tentativas de resoluções de problemas de um casal. O filme é dirigido pela cineasta austríaca Ulrich Koffler em seu primeiro longa-metragem, com um roteiro baseado em um texto do escritor suíço Peter Stahn. Na trama, conhecemos o casal, a Alice e o Niklas, que estão passando por uma fase muito complicada no seu relacionamento, com inúmeras tentativas fracassadas de ter um filho. As opções que existem, como a adoção, geram conflito por linhas de pensares diferentes. Perto dos 40 e poucos anos, e sem muitos respiros nas tentativas de renovar de alguma forma o casamento, resolvem sair de férias para um lugar quase isolado, uma espécie de clube com casas pequenas e confortáveis. Eles só não esperavam serem atingidos pela rotina do casal que aluga a casa vizinha a deles. Nossos olhos seguem Alice por todos os instantes. A personagem mostra uma tristeza constante e eminente desconstrução de tudo que entenderam sobre a vida até aquele momento. Mesmo com argumentos diferentes e reflexivos dos que acabam gerando, estando ao seu redor, ela embarca em uma jornada isolada dentro de uma solidão complicada de encontrar a luz no fim do túnel. Seu marido, o Niklas, também possui bloqueios quando falamos sobre a intimidade do casal, unidos com os olhos acordados, mas distante quando pensamos nos impactos sofridos por não conseguirem ter filhos em um recente passado. Assim, quando os vizinhos de temporada chegam na vida do casal, tudo que estava por dentro acaba explodindo por conta de comparações. Bem-sucedidos e com dois filhos, parece ser a família perfeita à primeira vista, mas pelos olhos dos personagens principais, vamos acompanhando que não há perfeição completa quando pensamos em família, o que acaba gerando uma série de pensamentos conflituosos, em Alice principalmente. A força do filme está exatamente aí nesse ponto, nos contrapontos que a vida nos traz para o nosso refletir. E aí, pessoal? Já viram muitos filmes austríacos na vida de vocês? Muita coisa bacana lá na Áustria. Se vocês procurarem, vocês encontram muitas coisas interessantes. Esse filme está disponível lá na Netflix e eu recomendo bastante, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você gostou do canal, se inscreve. A gente está sempre trazendo aqui nossas opiniões sobre filmes e séries que vamos assistindo, né? Aí, ao longo de todos esses anos. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.